O Ministério da Justiça assinou um memorando com Portugal para o uso mútuo do sistema brasileiro adotado no combate ao abuso sexual contra crianças. O sistema Rapina faz o armazenamento, a análise e o cruzamento de informações, ajudando a localizar quem comete esse tipo de crime. Um software desenvolvido por nós aqui no Brasil, que é exatamente esse software para identificar os crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes, que é um flagelo não só nacional, mas é um flagelo mundial, de troca de informações, de troca de tecnologia. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que nós não somos apenas importadores de tecnologia de segurança pública, mas somos também exportadores, criadores originais. Então, neste momento, estamos colocando a disposição de um país irmão, Portugal, com quem temos íntimas relações há tanto tempo, esta ferramenta. Compartilhar essa experiência e, com isso, buscar aquilo que todos nós buscamos, que é reduzir, minimizar e, quiçá, um dia, eliminar do cenário global esse nefasto delito que é da violação de crianças e adolescentes, e, neste caso aqui, com uma ferramenta que potencializa esse enfrentamento.